Música Presidente do Sindicato Professor Timor-Leste, Francisco da Costa Fernandes, o seu governo foi atuado em processo no dados do professor voluntário no governo da UALU, Vale da ONU e Atina Rio em Rua, Rua e Senroa, também o professor voluntário Barak McDúvida ou Dado Siracné. Francisco Mozesiz e o governo foi atuado em sistema para o processo NER, onde é lá com o sistema familiarismo. E somente o governo foi atuado em relação a informação que o governo foi atuado em valorização. O governo foi atuado em valorização. Então, o governo foi atuado em relação a tudo, e o governo foi atuado em relação a cada um. e sempre acolhiam que era a escola Lúbica, e era o professor voluntário, mas era a outra parte, era a lista de ruas, então era a dúvida, e era o professor Balo, e nunca mais era o professor reclamante, ou o professor voluntário, mas era o professor, e era a lista, e publica o jornal da República Livar. E pior, antes que euloritaria o primeiro querido, e ainda era... que o ministro da Educação, consequences, esticina espetá خaria agora, e agora, então era o professor voluntário, e era o professor voluntário, e era o professor voluntário, e era o professor voluntário, Toti na região Rua, Rolaysen Rua, Ministério da Educação, Juventude e Nodesporto, há o recrutamento para o professor voluntário Bessig Rihuntolo, lá inclui a região administrativa especial da Cusciambeno, o seu número não é admitido há muito que Rihunida atos Lima Ressin, não será também lá admitido há muito que Rihunida atos Tolo Ressin. Tomás Soares, Laura Xavier, ZMN.